O Estado tem dois casos de gripe aviária confirmados, ambos em aves silvestres marinhas no litoral. O primeiro na cidade de Antonina, confirmado na noite de sexta-feira. A outra amostra foi colhida no município de Pontal do Paraná, também confirmada em laboratório, como um caso de influenza aviária de alta patogenicidade. O secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, destacou que o Estado e a iniciativa privada estão em alerta máximo. Pela primeira vez na história foi constatada a presença da gripe aviária, também chamada influenza aviária, H5N1, no território brasileiro. São já 48 casos confirmados, grande parte deles no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, mas também em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e desde o último fim de semana, dois casos confirmados aqui no Paraná, em Antonina e em Pontal do Paraná. Felizmente, todos os casos no Brasil ainda em aves silvestres. Nenhuma constatação no âmbito da produção de ovos ou de carne, frango de corte. Por isso, nós estamos desde dezembro trabalhando arduamente em medidas protetivas, de vigilância e de verificação de todo o ambiente de produção, reforçando agora mais, tendo em vista a ocorrência em aves silvestres, a necessidade de cada avicultor, de cada produtor de ovos, de cada produtor de frango, tomar todas as medidas que inibam o ingresso no ambiente de produção. E aqui são coisas simples, como fechar a porta dos aviários, fazer o telamento das paredes laterais, das janelas, fazer a desinfecção dos veículos que entram e saem dos aviários, não deixar pessoas estranhas entrar no ambiente de produção dos aviários, nem para visitar, enfim, fazer tudo aquilo que possa ser feito para evitar aquilo que pode trazer um grande desastre econômico. E aí